Bora, bora galera, começar o dia aí ó, o E10 já tá ali ó, e aí Fato? E aí, Fato? Olha lá, Xureca lá, olha os caras aí ó, Xureca hoje veio, sofrimento hoje hein, então vai areia, o negócio tá feio de areia, o E10 ali no comando logo na pá ó, jogando aqui já tá junto, e aqui agora a galera vai se virar ó, embaçado, se tivesse cimento que ela já levou a areia traçada já ó, enxado ali ó, Rodrigo aqui alisando areia ó, parece que tá com rodo né Campanão, E aí Dedé, a galera tá gostando de você no YouTube, só comenta e pergunta cadê você Você tá diferenciado, não tá? Não é Falou no vídeo que falou, Dedé e Rafael, você não quis ir, tá rendendo a puxadaria lá na máquina, o cara sentiu falta de você hein, Rafael ainda tava lá, mas tava na pescaria, tava pegando peixe Galera, curte nós aí viu galera, curte nós aí, pra procurar, quem ia procurar? Esse aí, oxi, o cara com o mais tritado na pele, ele é o mais velho que tem da família, ele é o mais velho que tem da família, ele é o mais velho que tem, ele é o mais velho ele se perdeu, foi? A dificuldade tá aqui ó, a enxureca aí limpando varro pra poder tirar areia de baixo ó, o trabalho da unha e aí e aí e aí e aí E aí os dois juntos aí, Dede e Rafael, é a dupla. E aí